É difícil Mas é que eu quero dar um supermercado de tudo, velho Vai, vai! Não quer fazer isso comigo não, mano Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá 1 3 2 1 Vamos lá 1 1 1 2 1 1 1 2 1 3 2 Nossa, que pula! Parou, Antônio. Vamos valendo. Tranquilidade. Tranquilidade e mutatividade. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, quatro horas. É nóis! Dez, nove, oito, sete, sete. Dez, nove, oito, sete, 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 sete. Aqui vai! Aqui vai! Aqui vai! Como diz o meu amigo, e aí galera! E aí galera! Magnão, quer dizer que então você pegou pódio? Pode que eu peguei pódio Tenho certeza que você pegou pódio Mostra pra galera como é que o seu bike estava quando você desceu Mostra aí, mostra aí Balança a roda Não dá pra ver Olha o barulho da bike do cara Olha o Rai Desprezo, com muita segurança Firmão Sentiu pilotos de elite da Keep Woods Foi o único que pegou pódio Porque o resto só fez vergonha A gente pegou pódio de trás pra frente Pódio de maior tempo Pódio de maior tempo A gente vai voltar com a imagem direta do pódio Quando o Wagner estiver lá em cima levantando a taça 20.500 Em primeiro lugar Wagner Cater Gonel Pedra E... E em segundo lugar na categoria Rígida Júnior Com o tempo de 1.40.600 José Roque da Costa Silva José Roque da Costa Silva Paula Um momentinho aqui no palco Por favor Se acertasse o Trajeto 7 Aí dava pra ganhar Mas não deu não E agora a categoria Master C Em terceiro lugar Com o tempo de 1.18 E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.